Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos ensinar para vocês. Essa aula aqui, tenho certeza que vai servir para a sua vida inteira, né? Você que está querendo identificar o positivo e o negativo de carregadores ou de uma fonte. Para seu sistema, qualquer coisa que você for fazer, você que está chegando nessa questão de eletrônica agora, pelo menos isso você deve aprender a identificar o positivo e o negativo, viu? É um vídeo bem simples, vai ajudar você o resto da vida. Então, vamos lá. Tem vários carregadores aqui, tem carregador de celular, tem fontes, tem fonte de notebook. Como identificar? Bem, para começar, você pega um carregador, geralmente tem esse fio... A unha está suja aqui. Isso aqui foi que eu descasquei um cabo e ficou preto assim, mas desculpa aí, viu? Então, geralmente esses carregadores tem um fio vermelho e tem um fio preto. Geralmente tem outros fios aqui, tem até mais fios aqui dentro. Dá para ver, está focando aí. Mas geralmente o fio positivo, que é o fio mais, né? O fio mais e aqui tem o preto, sempre o negativo. Isso aqui é simples, né? O carregador é o mais simples que você identifica porque já vem as cores tudo certinho, viu? É tranquilo demais. Para ver qual é a tensão, né? Tem uns carregadores que mandam 5 volts, tem uns que mandam 10 volts de carregador. Então, eu aconselho você comprar sempre voltinho. Pode ser aqueles amarelinhos e vamos ensinar para vocês como você sabe também a voltagem do carregador, viu? Espera aí, ainda vai chegar lá. Vamos chegar lá. Geralmente o de notebook vem com esse cabo aqui. Se você ver esse cabo aqui, você vai saber que esse de fora é o negativo, sempre é o negativo. E esse de dentro aqui é o positivo. Até eu vou ligar ele aqui e mostrar para vocês. Nessa escala aqui, geralmente aqueles amarelinhos, você bota no 20, na escala 20, que eu vou deixar aí na tela. Esse aqui, você pode deixar no 60, né? Esse aqui vai ser no 60, ó. Mostrando para vocês aqui. Aqui, aquele amarelinho, você pode deixar no 20, né? Ele vai identificar até 20, entendeu? Então, vou mostrar aqui para vocês na prática. Aqui é um carregador de notebook, né? Mas se você ver uma fonte dessas aqui, que esteja com esse cabo aqui, geralmente esse fio de fora é o fio negativo e esse de dentro é o fio positivo, ó. Mostrando aqui para vocês, ó. Até a voltagem lá, ó. Aqui é a fonte do notebook, ele manda geralmente 18 volts, 19 volts, 20 volts, né? Que aqui não tem erro. O fio de fora é o negativo e o fio de dentro positivo. Aí, se você encontrar uma fonte que não esteja esse cabo aqui, é o seguinte. Geralmente, esse fio mais descascado aqui é o negativo. E esse aqui, que está encascado, aqui foi uma fonte do notebook também, viu, gente? Aqui é o fio positivo. Esse de fora aqui, viu, gente? Que está encascado aqui, ó. Está até cruzando aqui também. Está igual ao meu dedo. Aqui, geralmente, é o negativo e aqui é o positivo, né? De uma fonte de notebook. Não tem erro também, não. Já se você encontrar uma fonte que ela não esteja nada, só esteja desse jeito aqui, é o seguinte. Vamos identificar aqui e mostrar para vocês. Esse fio aqui, que tem a lista branca aqui, é o fio positivo. Geralmente, é assim. E esse fio todo preto é o negativo. Vamos até ligar e mostrar para vocês aqui como identificar isso no voltímetro. Eu liguei aqui a fonte, gente. O fio dela é pequeno, mas vou mostrar aqui para vocês na prática. Está na escala de V aqui, né? No 60 aqui, nesse voltímetro aqui, mas pode ser aqueles amarelinhos. Então, eu vou ligar aqui o certo, ó. O fio branco, né? O fio branco aqui, eu vou ligar o positivo. E o fio negativo, eu vou ligar o todo preto. Aqui está o contrário, ó. Vocês podem ver como está menos, ó. Está vendo aí como é bom ter o voltímetro? Quando aparece esse menos aqui, gente, é porque isso aqui está errado. Olha aí, ó. Está vendo aí na prática? Eu vou ligar aqui o todo preto. Todo preto aqui. E o branco, o negativo. Ó. Você vê? Como não apareceu o menuzinho. E por isso que é importante, cara. Olha aí, ó. Aí é a onda. Se você fosse ligar alguma coisa, já queimava. Está entendendo? Olha aí, ó. Como é bom ter o voltímetro. Olha a lapada até para mim isso aqui. Então, gente, ó. Você pode ver aqui que o todo preto é o positivo. E esse branco aqui é o negativo. Às vezes é o contrário. Tem fontes que é o contrário. Então, por isso que é bom você ter o voltímetro aí. Aqueles amarelinhos, acho que é 20 reais. É o máximo 30 reais. Você pode comprar em qualquer canto. Então, ó. Nesse caso aqui, me deu até uma lapada aqui, ó. E não dá choque, ó. Quando liguei o todo preto, no preto, aqui deu menos. Quando dá esse menos aqui, presta atenção. Esse menos aqui, antes do número. Porque aqui está errado. Deu? Aí eu liguei ao contrário aqui. Todo preto no vermelho. E aqui, ó. Deixou de ter o menos, viu, gente? Se aparecer o menos aqui, está errado. Olha, ó. Vejo que é certo. Está entendendo? E o fio branco aqui. Está vendo aqui? Que é o negativo. Por isso que é bom ter o voltímetro para você testar a voltagem também. E saber qual é a voltagem. Ele está até marcando sem nada aqui. Ou, parou. Viu? Deixando bem claro aí. Esse é um vídeo bem simples, que até me ajudou também a saber disso. Estou brincando, gente. Eu já tenho a nossa nisso aqui. Aqui é só mais para mostrar para vocês o teste. Mentira. Sei lá. Mas, vou mostrar aqui para vocês como é que faz. Viu? Se você não tiver um desse aqui, esse aqui foi 200 e pouco. É na Shopee. Mas você pode ter aqueles amarelinhos. É muito importante. Para quem mexe com fios, meu amigo, ia ser importante ter um bichão desse aqui. Viu? Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo.